Se nós tem dinheiro, saúde, xerecas, tá tipo como? Tipo o Vavazinho O creme é o creme, e o creme é o creme O creme é o creme, e o creme é o creme O creme é o creme, e o creme é o creme Faz sacada, pistola e a bunda dela Faz sacada, escopeta e a bunda dela Faz sacada, pistola e a bunda dela Faz sacada, meiota e a bunda dela É que o progresso dos quebrado é paulada nas putiana É que o progresso dos quebrado é paulada nas putiana Toma, toma, paulada nas potiane Toma, 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 paulada nas potiane Vivendo e progredindo Toma, toma, paulada nas potiane Nas piranha é peru, na VT é fuga Nas piranha é peru, na VT é fuga Eu tô no toque da banditica gostosa na garupa No toque da banditica gostosa na garupa Nas piranha é peru, na VT é fuga Nas piranha é peru, na VT é fuga Eu tô no toque da banditica gostosa na garupa No toque da banditica gostosa na garupa E o beat tá na contenção, então novinha vem buscar Pega lá, pega lá, pega lá, bailinha pra nós tomar Pega lá, pega lá, pega lá, bailinha pra nós tomar E o beat tá na contenção, então novinha vem buscar E o beat tá na contenção, então novinha vem buscar Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, peito ele o beat boa E o beat tá na contenção, então novinha vem buscar Tchau.